Jesus, cadê você? Jesus, pode entrar Jesus, só vou ficar Se você vier Se você vier Olho para mim e vejo um pequeno mortal Olho para mim e penso Não quero ser igual Olho para as minhas mãos Cansei do natural Olho para o meu coração Eu busco o sobrenatural De Deus Cansei do natural Com as minhas mãos Eu não preciso dela Se não for para te jogar Pode ficar com ela Toma meu coração Eu não preciso dele Se não for para te sentir Se não for para te sentir Se não for para te sentir Jesus 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 Cadê você? Jesus Pode entrar Jesus Só vou ficar Jesus Só vou ficar Se você vier Com as minhas mãos Cansei do natural Olho para o meu coração Olho para o meu coração Eu busco o sobrenatural Sobrenatural De Deus Se não for para te sentir Se não for para te sentir Se não for para o meu coração Eu te sentir Mais bem Mais bem Mais bem Vem, vem Jesus Eu escutei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Amor Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Eu recortei minha morada, meu amor, minha morada Jesus é minha morada Toma as minhas mãos, eu não preciso delas Se não for pra te tocar, pode ficar com elas Eu te dou meu coração, eu não preciso delas Se não for pra te sentir, tira-lhe de mim Porque como eu sou, como eu sou, como eu sou Eu não preciso, eu não preciso de mais nada Pode ficar com tudo Jesus Eu não preciso de mais nada Porque tu és minha morada Só tu, só tu és minha morada Pode ficar com tudo Jesus Pode ficar com tudo Jesus Pode ficar com tudo Jesus E eu não tô Que eu preciso de mais nada Tem Rosada, tem Rosada, meu amor Tua senhora